Olá pessoal, já tô aqui de volta no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Braga, sou artesã, mais de 30 anos, especialista em costura criativa. Vamos fazer hoje uma arte com costura. Mas antes, deixa eu te falar sobre o curso, kitdecozinha.qbook.vip, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, olha, nós lançamos nesse mês de fevereiro um cupom com 50% de desconto. É a metade do valor, gente, que tá saindo o curso. Você que tem o sonho de fazer costura, fazer jogos de cozinha, de ter uma profissão, gente, aproveita esse cupom de desconto, porque não é todo dia que a gente encontra um cupom com a metade do valor, não, tá? Entra no link e aproveite o curso, tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer coração vazado. Com esse coração vazado, você consegue fazer de vários tamanhos para aplicar em qualquer coisa. Você pode aplicar em camiseta, pano de prato, toalhas de banho, em bolsas e sacolas e aonde a sua imaginação mandar. Vou começar preparando o coração, porque eu não tenho aqui um molde de coração, então vamos fazer. Dobrei ao meio o papel e vou recortar aqui, gente. Vamos fazer um coração aqui bem bonitinho? Vamos ver como que vai sair aqui, porque eu tô fazendo no olhômetro, tá? Aí eu vou medindo conforme o tamanho do tecido que eu tenho aqui. Eu estou utilizando um pedacinho de retalho pra demonstrar aqui pra vocês. Deixa eu ver como é que ficou esse coração. Horroroso. Então vamos fechar ele um pouquinho. Eu tô achando que ele tá muito largo aqui, ó. Bom, não ficou lá grande. grandes coisas, não. Eu vou afinar um pouquinho mais aqui. Tá bom assim, gente, olha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito do tecido. Vou riscar esse coração aqui. Tá? Aí agora eu vou na máquina e vou passar a costura todinha aqui. Só estou passando a costura bem em cima do risco que foi feito. Aí eu dou um retrocesso aqui, onde eu comecei tudo. Pronto, gente, olha. Já passei a costura a volta toda. Então agora nós vamos vazar os dois lados do tecido. E vou recortar a volta toda aqui. Olha aqui, gente. Gente, vazei, tá? Os dois tecidos. E agora eu vou dar alguns picotes aqui em toda essa parte arredondada do coração, tá? Vem aqui dando uns picotes, porque nós vamos desvirar isso aqui. E pra não ficar enrugado, é necessário dar esses picotes. Então vou dando os picotes a volta toda, com muito cuidado, pra não passar com a tesoura na costura, tá, gente? Depois que eu fiz isso, eu vou passar pro outro lado. Vou desvirar isso aqui. Vou passar pro lado direito, olha. Apenas um lado. Olha, não precisa todo esse tecido de um lado só, tá? Você pode até recortar aqui, que eu vou até fazer isso, porque vai ajudar muito, porque eu não vou precisar desse pedaço todo. Eu vou tirar, porque aí eu posso aproveitar esses pedaços de tecido aqui, pra utilizar em outras peças, em outras artes. Aí agora eu vou desvirar isso aqui, gente. Olha, isso aqui. Vou jogar todo pra cá. Ajeitando bem a costura. Isso aqui é muito fácil de fazer. Vira todo. Com a própria unha, você vai acertando bem a costura. Olha aqui o que que eu tô fazendo, olha. Tô desvirando, olha só. Eu estou desvirando, e aqui onde tá a costura, olha. Veja só. Aonde tá a costura, eu já venho com a minha própria unha, e já venho assentando aqui a costura, ó. Passo a unha, porque como isso aqui é algodão, né? Então, dá certo, olha. Aí, depois que você faz isso, você passa o ferro, tá? Que é pra assentar direitinho, gente. Olha que coisa fofa que já fica vazadinho, ó. Fica muito bonitinho. Aí, o que que você faz aqui? Você pega um tecido qualquer, que você tem aí um pedaço de retalho, né? O que você for utilizar aí. Eu vou usar isso aqui pra você ver. E coloco de fundo. Porque vai ficar bem bonito aqui de fundo. Aí, eu vou passar uns alfinetes aqui, que é pra segurar isso aqui. Imagina, gente, colocar... Fazer umas toalhas de banho, de lavabo, fazer um jogo. Fazendo assim, gente. Fica lindo. Se eu fosse colocar aqui numa toalha, eu já ia pegar a toalha e já ia colocar direto na toalha e já costurar tudo junto, tá? Pra depois colocar os passafita, o bordado inglês, tudo bonitinho aqui. Mas, eu vou passar aqui a costura em volta, porque aí, você depois tem que fazer a moldura aqui do coração e ir prendendo esse tecido de baixo. Vamos lá. Só vou fazendo isso aqui, gente, o contorno do coração. Está pronto, gente, o coração vazado. Olha só como que ficou. Fica bem legal, gente. Bem facinho de fazer. E dá um efeito bem bonito nas peças. Super facinho de fazer o coração vazado, tá? Aproveite essa ideia, porque, gente, fica muito lindo. Aí, pode também, ao invés de fazer um coração só, pode fazer mais um aqui de cada lado. Fica legal. Gente, pra colocar detalhe em fronha. Fica maravilhoso. Aproveite essa ideia. Faça aí seus corações vazados, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!